Mas é suficiente para empurrar o carro, afinal, 380 cavalos é coisa pra caramba. Fala galera, eu sou o Lipe Paiga e vocês estão no Inside Car. Se são novos no nosso canal, sejam muito bem-vindos, porque hoje temos vídeo com o novo Jeep Grand Cherokee. Isso aí, a geração que é a quinta delas, demorou, mas chegou. Tchau, tchau. Bom, estamos aqui a bordo do novo Grand Cherokee, a quinta geração. Que eles dizem que pode ser sexta, mas eu acho que é quinta geração mesmo. Quinta geração desse Grand Cherokee, que é o carro que chegou no Brasil lá nos anos 90 e agora vem novamente nessa última geração. O carro nunca deixou de vir oficialmente pra cá, talvez em pouco período, mas todas as gerações a gente teve aqui no nosso país. E agora a gente tá falando de uma geração que chega aqui apenas com a mecânica híbrida. Então ela tem o motor Hurricane de 272 cavalos, o 2.0 turbo mesmo da Rampage. Mas aqui, neste caso, a gente tem dois motores elétricos juntos. E aí a gente tem esse complexo híbrido que soma 380 cavalos. É cavalo pra caramba. E aí você tem aqui um câmbio automático, claro, pra todo o seu conforto, borboletas aqui atrás do volante. E você tem a tração 4xE ou 4xE, como o pessoal da Jeep costuma chamar. Mas essa tração 4xE funciona de uma forma diferente do Compass, por exemplo. Então ele funciona aqui, neste caso, com um cardã, né? No Compass ele funciona um motor elétrico independente. Aqui ele funciona com um eixo cardã. Então você tem a tração o tempo inteiro mesmo do motor a combustão pras rodas traseiras. Você tem também um motor elétrico lá atrás. E você tem um motor elétrico aquele no câmbio, que funciona como um starter e tudo mais. E acaba empurrando o carro pra frente. E é um carro cheio de luxo. Um carro grande, um carro espaçoso. A capacidade do porta-malas desse carro é de... Como vocês estão vendo aí. Inclusive se você levantar, você consegue ver embaixo ali que tem um estepe grande. Não é um estepe fininho. E você ainda tem o cabo de carregamento lá embaixo. E o carregamento desse carro não é feito de forma rápida. Você não tem um carregamento rápido por um simples motivo. Essa bateria é muito pequena. Então ela não aceita carregamento rápido. Dá uma bateria de apenas 17 kWh. Mas é suficiente pra empurrar o carro. Afinal, 380 cavalos é coisa pra caramba. E o desempenho não é o grande negócio aqui, já que a gente tá falando de um pouco menos de 2.500 kg. É um carro bem completo, né? Você tem um desempenho compatível com o tamanho do carro, né? A relação peso-potência é 6.3 kg por cavalo. Ou seja, é uma relação peso-potência muito boa. Uma relação peso-potência que funciona de uma forma interessante. Claro, é um carro grande e um carro caro. Então, eu já vou falar pra vocês que ele custa 570 mil reais. 569 e uns quebrados mais conhecidos como 570 mil reais. São pouquíssimos os carros que vão vir pro Brasil. Mas você tem aqui absolutamente tudo. Só pra você ter ideia, a gente tem 40 polegadas de telas aqui. Porque a gente tem essa tela aqui, que é o multimídia normal. Você ainda tem a tela, que é um painel, né? Que é um painel digital bem grande. E que eu tenho certeza que o Paulo Vaz gostaria que fosse aplicado a todos os carros da marca Jeep. E você ainda tem o Head-Up Display, que é um Head-Up Display colorido. Ué, Lipe, mas só isso já soma? Não. Você ainda tem uma telinha ali no passageiro, que é uma tela de apoio. Que o passageiro tem acesso a algumas coisas. Tem acesso a câmeras 360. Tem acesso ao navegador. Então, ele pode jogar o endereço do navegador aqui pra essa tela. E tem também acesso ao som. Então, se quiser pedir pra trocar e tal, ele não precisa mexer aqui. Às vezes que você tá com mapa, por exemplo, ele pode... O passageiro consegue te ajudar a mexer por ali. Então, é tranquilo. E esse painel aqui central, a gente já sabe, é muito parecido com aquele do Compass, né? Que é o painel grandão. Então, que você tem acesso a várias coisas aqui. E várias coisas do carro. Inclusive, algumas coisas off-road. Você tem também o espelho retrovisor aqui. Que não é uma tela, mas é uma tela, né? Porque no final das contas, você tem o espelho normal. Mas ele é que nem aquele da RAM. Que você pode virar e transformar ele numa câmera. Onde você regula a altura dele e tudo mais. Que eu acho bem legal. Fora isso, esse carro tem todos os ADAS, né? Aqueles sistemas de segurança. Tem o sistema de permanência em faixa, o sistema de frenagem, o sistema de traffic jam também. Ou seja, ele é bem completo. É o último ADAS que existe. É aquele mais top que tem. E funciona direitinho. Com exceção do controle de faixa. Que assim como no Compass. É melhor que o do Compass e do Renegade. Mas ele ainda dá umas puxadinhas quando você não quer que ele puxe. Então, é só você apertar o botão aqui duas vezes. Você desliga o assistente de faixa. E tá tudo tranquilo. Para os modos de condução desse carro. Você tem o modo de condução pedra, areia, lama, neve, automático. E você tem também o modo Sport. Aí o modo Sport, ele usa tudo do melhor possível, né? Usa todos os três motores à sua disposição. Para te dar toda a potência, todo o torque disponível. Você ainda tem aqui do lado esquerdo uma forma de funcionar. Então, você pode clicar aqui e ter o modo híbrido. Você tem também o modo elétrico. E o modo e-save. O que é o modo e-save? É, você aperta aqui e você salva a bateria. Então, ele fica só com o motor funcionando. Para deixar a bateria carregada o máximo possível. E você conseguir usar, basicamente, ele... Funciona muito na Europa, quando você tem aqueles centros expandidos. Onde você só pode andar com o carro em modo elétrico. Então, você vai até lá. Aperta o e-save e vai até lá. E aí, lá, você aperta o modo elétrico. E anda só com o carro no modo elétrico. Aqui em São Paulo, eu acho legal usar o modo híbrido. Eles disseram que com a bateria carregada. Se você sair com a bateria carregada e usar o modo híbrido. Você chega até 19,1 km com litro de consumo de combustível. Mas, se ele estiver carregando a bateria, ele fica 8,3 km na cidade e 9,1 km na estrada. Os 19,1 km são... Os 19,3 km são ou cidade ou estrada. Tanto faz, ele fica... O consumo é o mesmo. Achei bem legal para um carro de quase 2.500 kg. É um consumo bem decente. O espaço traseiro, obviamente, é enorme. A gente está falando de um carro grande. E, obrigado, isso é o carro avisando que eu estou saindo da faixa. E o banco traseiro ainda rebate inteiro, né? Que fica com 1.551 litros aí, o porta-malas. Ou você pode ainda regular o encosto traseiro. O que eu achei bem legal. Porque você tem uma posição melhor para andar. Principalmente em viagem para aqueles passageiros que andam ali no banco de trás. Nota 10. Na parte de conforto, você tem um acabamento que é muito bem feito, né? Com soft touch. O painel aqui é todo em couro. Com essas costuras. Tem uma imitação de madeira escura aqui do lado. Que eu achei bem legal. Que percorre o painel inteiro. Você tem o couro no volante. E essa madeira também aqui no volante. Mostrando. E você, obviamente, tem carregamento por indução. Que isso é clássico nos carros de hoje, né? Apple CarPlay, Android Auto, claro, sem fio. Mesmo assim, você tem quatro portas USB aqui na frente. Duas USB, duas USB-C. E ainda tem uma entrada HDMI fora uma tomadinha 12 volts. Ou seja, conexão aqui é o que não falta. Você não vai deixar de carregar seus dispositivos por causa disso. Você tem ainda aquecimento de volante. Bancos elétricos com memória e aquecimento também. E o ar-condicionado Dual Zone. Outras coisas interessantes é que ele tem toda aquela coisa focada em 4x4. Então, como todo bom Jeep, ele tem aqui o Hill Descent Control, né? Que é aquele assistente de frenagem em descida. Ele tem um 4x4 reduzido aqui. Então, eles dizem que você pode chegar a qualquer lugar com esse carro. Que ele, mesmo sendo híbrido ou usando no modo elétrico, enquanto for. Enquanto tiver combustível, enquanto tiver bateria. Ele pode te levar a qualquer lugar com maestria. Mas esse carro tem rodas aro 20 com pneus de asfalto. Então, não é tantos lugares assim que você pode ir. Mas se você tiver uma casa num lugar que tem estrada de terra e tal. Vai tranquilo. Lembrando que é diferente do Compass. Então, ele não tem o 4x4 só no motor elétrico. Ele tem o 4x4 ligado por eixo cardã também. Então, você tem basicamente o 4x4 funcionando o tempo todinho. E a pergunta que nunca quer calar é. Vale os 570 mil reais? Bom, se a gente for por esse lado, nada hoje que pedem no Brasil vale, né? Pelo menos para o meu bolso, nada vale. Mas, é um carro muito bom. É um carro muito legal. Agora, precisa ver o que ele vai ter de concorrente. Para a gente ter uma ideia de mercado. Porque eles vão trazer, a princípio, 150 carros esse ano. Como o modelo 2024. Eles esperam ter 300 carros para o ano que vem. Como o modelo 2025 já. Então, vai demorar. Vai demorar para você conseguir ter um. Se você quiser, é melhor você correr e comprar agora. Senão, você não vai conseguir garantir o seu. Mesmo com 570 mil reais. Tchau. 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 Tchau, tchau.